Eu sou flash Dragon Hall Z Zuber Meu nome é bem-vindo O que você quer fazer com vocês hoje? Não vou febrar a casa Mateus Andavor Qualcha atenção? össequei Há uma 100 Só que eu chamo de sorte, agora você depende apenas da força de Piccolo. Seu tempo já acabou, que pena eu tenho de você, Matibu. Agora, os seus poderes diminuíram com certeza. O que está falando? Eu sou o perigo mais poderoso. Eu disse para você deixar de ser exibido. A, B, A, B, A. A, B, A, B, A... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL